Tem várias Porto Alegres na minha lembrança. Tem a Porto Alegre da minha infância, que era a cidade que eu nasci e que eu não vivi até os meus 14 anos de idade. Tem a Porto Alegre que eu comecei a fazer política, que era uma cidade que buscava e que tinha um ideal muito grande de justiça e talvez por isso eu tenha começado a fazer política, militar no movimento estudantil, acreditar que era possível construir uma sociedade mais justa, já que naquele momento a cidade debatia isso de maneira muito viva, embora muito intolerante, com a divergência muito aguda, a cidade conseguia debater caminhos para construir políticas públicas que efetivassem a justiça social. E tem a Porto Alegre que é a Porto Alegre da última década, que talvez seja a Porto Alegre da minha juventude, da minha vida adulta, digamos assim, a Porto Alegre que eu vi ficando degradado. Eu gosto muito de pensar a cidade como uma cidade que foi ficando cinza, foi ficando apagada, foi ficando sem aquele brilho das cidades que lutam pela transformação social. Então, se Porto Alegre faz aniversário e é o período da gente refletir sobre a nossa cidade, eu acho que é, sobretudo, o período da gente refletir sobre os porto-alegrenses, como eles vivem. Porque o que fez a Porto Alegre da minha infância, da minha militância, da minha vida adulta se encontrarem é a forma como os porto-alegrenses viveram ou vivem. E eu acho que eles podem viver melhor do que vivem hoje e acho que viveram melhor também em alguns outros períodos da nossa história recente. Então, eu acho que os porto-alegrenses merecem caminhar numa cidade efetivamente limpa, clara, iluminada. Acho que os porto-alegrenses merecem não comprar ficha para serem atendidos no posto de saúde, porque, afinal de contas, a doença já fragiliza. A doença sem atendimento, ela é cruel, ela é sádica, ela é sórdida. Acho que os porto-alegrenses merecem viver numa cidade em que as mulheres são respeitadas na sua integralidade e que podem estudar à noite sabendo que os seus filhos são bem cuidados em creches que eventualmente funcionem de maneira noturna. Acho que os porto-alegrenses merecem viver numa cidade que respeite a diversidade, essa característica tão mágica da nossa cidade que foi perdendo. Basta ver que os músicos não podem mais tocar, basta ver que os homossexuais são constrangidos em ruas, em bares. Porto-alegre sempre foi uma cidade que todos puderam conviver, cada um na sua, mas com muitos pontos de convergência, muitos pontos em comum. Então, nesse aniversário, eu acho que Porto-alegre sempre tem o que comemorar. Nós somos, afinal de contas, uma cidade maravilhosa com milhares de porto-alegrenses, adotados ou de nascença. Mas nós temos muitos desafios e o principal desafio é construir uma Porto-alegre moderna, mas que consiga ser justa, que consiga garantir o brilho nos olhos das suas pessoas.